Alô, alô! Aqui é o cantor Adalto Bastos. Quero convidar vocês. Na próxima quinta-feira, dia 5 de outubro, eu estarei apresentando o show O Amor Não Cabe em Si, uma homenagem ao Djavon, no Teatro Brigitte Blair, em Copacabana. Neste show, eu vou cantar pra vocês clássicos como Pétala, Lilás, Flor de Lis e essa aqui também, ó. Ai, quanto querer Cabe em meu coração Ai, me faz sofrer Ingressos à venda na bilheteria e pelo site Simpla. Vai ser lindo, hein? Aguardo vocês. Até lá! Tchau, 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 tchau.